Olá, eu sou o Wagner, sou professor de canto na Escola de Música Canta Brasil. Nós estamos em São Paulo, na Vila Caixão. Nós trabalhamos com vários ritmos musicais, vários gêneros, sempre clicando a técnica de canto. E eu vou apresentar para vocês hoje uma música cópia de John Lerner, com demonstração para vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.